Autorizado, vem Kozeng, perna direita, ele bateu, entra a barreira, é gol! Gol! Do Red Bull Bragantino, Kozeng, camisa número 10, tem gol, já por aí, de novo, tem gol do Kozeng. Ele marca o segundo, marca o segundo do Red Bull Bragantino aos 6 minutos, bateu com categoria, bateu no cantinho, Kozeng, agora Red Bull Bragantino 2, ABC 1.